o almocinho já tá saindo olha que delícia peixinho frito com feijãozinho quentinho arroz fresquinho e o leite a mãe canta pra mamãe ouvir você cantar canta 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 meu amor canta 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 can Só nessa aí você vai ganhar uns duzentos mil. O que está fazendo aí? Tá com fome já? Não? Olha que gostoso aqui, gente. Que delícia. Tem um negocinho ali, eu acho que é pimenta. Estão vendo? É pimenta ou é acerola? A galinha. A gente tem que tomar cuidado, senão escorrega. Aqui tem um poço. Poço não é... Esse daqui é esgoto. Casa da vizinha. Aqui na casa da vizinha tem cana, que o Zé que cuida do terreno dela. Aí ele planta cana, que ela não mora aqui. Ele planta cana e daqui a pouco ele vai moer cana para a gente. Tem essa árvore aqui que é de jaca, não sei se dá para ver a jaca. Tem uma árvore ali de manga também, tem laranja. Deixa eu ver se dá para ver alguma coisa daqui. Ah, é mamão não, é abacate. Olha só. Olha que lindo. Esses abacates aqui. Está vendo? Olha, o chão está cheio de abacate. Espera aí que a mamãe está me chamando para almoçar. Acabou que eu volto aqui. Para terminar de filmar. Gente, é o nosso almoço. Que delícia. Arroz, feijão, polentinha. Peixe. Abóbora, que minha mãe só fez para ela, né? Suco. Suquinho de aceroca com laranja. O suquinho gostoso. Agora eu vou almoçar. Olha a chuvinha aqui, gostoso. Que delícia. A chuva. Depois do almoço, olha que delícia. Já almoçamos. O Zé está lá no quarto deitado. Minha mãe está lavando louça. O Daniel está sentado na mesa ainda. E agora eu vou secar a louça. Olha que delícia a chuvinha. Olha que delícia a chuvinha. Uhul! Olha as galinhas ali. As galinhas. Debaixo da caixa de água. Pessoal, agora está de tarde aqui. Agora umas três e meia. Parou a chuva já, mas está um friozinho tão gostoso aqui. Daqui a pouco eu vou embora também. A minha mãe, ela vai fazer um cafezinho agora. Cafezinho bem fresquinho. A gente vai tomar um cafezinho e ir embora. As galinhas ali. Está uma delícia aqui. Um friozinho. Eu estou até de meio. Está frio. Minha mãe está deitada lá no quarto dormindo. Olha o Zé. Ochilando desde o almoço. Eu ia subir lá em cima para ver o... Para mostrar o galinheiro. Só que está chovendo. Acabou de chover agora e voltou de novo a chover. E não dá para subir porque é barro, senão escorrego. Também está chovendo, né? Você belai em cima na chuva. Olha só a chuvinha. Que delícia. Ai, que frio. As galinhas estão para debaixo da caixa de água. Olha que delícia essa chuvinha. Que maravilha. Seria bom se eu fosse ficar aqui, né? Eu ia deitar agora. Olha ali o pé de babão. Na casa do vizinho. Olha o bebê. Oi, bebê. Oi, bebê. Oi, Kiko. Canta, Kiko. O Kiko não lava o pé. Canta. Canta, bebê. Quer cantar, não? Ih, virou as costas para mim. Quer nem saber de mim. Gente, eu estou aqui do lado de fora. Mexendo no celular. Aí eu olhei ali para o lado. Vamos olhar, dando aquela fumaça ali. Não sei se é fumaça de queimado. Eu acho que não é não, porque não está cheirando. Eu acho que é neblina. Olha que bonito. Que lindo. Gente, a chuva não para. Como que eu vou embora? Porque... Meu Deus. Que chuva. Pessoal, a gente está indo embora agora. Aqui as malas. Olha o tanto de coisa. A gente não trouxe tudo isso. Eu não lembro de trazer tudo isso. Agora você vai soltar o cabelo. Mãe, você lembra de eu ter trazido tudo isso? Eu não lembro. Eu estou tão sério. A gente esperou até parar a chuva, mas não parou não. Está escurecendo e a chuva continua. O Zé quer obrigar a gente a ficar aqui, mas não vou ficar não. Olha. Meu Deus. Mãe, vamos. A gente está indo embora agora. Está chovendo pra caramba. Muito escuro. Vamos zanadinha com a minha mãe? Tchau, tchau. Peguei chuva no outro lugar, mas aqui na estrada. Não, você dirigir. Não. Não. Não, eu não enxergo nada. Nossa, enfiou o pé no barro ali. Eu sei. Eu me enxergo. O que é isso? É uma poça de água, tá vendo? Não, o chão dele brilha. O que você quer? Tem que ver? O que é isso? Olha. Olha. Não, eu não vi. Gente, está tenso o negócio aqui. Não é amor? A gente tá indo embora na chuva Aqui é barro E aí tem uns A gente não pegou até agora, né? O lugar que atola Mas teve outra vez que eu vi que o carro atolou Que a gente teve que empurrar o carro Só tem buraco, né? Nessa parte É descida Melhor que é descida, por subida É, por subida tava pior Mas tomara que não tenha nada de barro Pra atolar o carro no meio do caminho Acho que não tem, não A parte que tinha é do outro lado ali Já passou de lá Estamos saindo da estradinha de barro Graças a Deus não pegamos nem o atoleiro, né? Agora a gente já tá chegando na concentrinha De Garatá Graças a Deus O posto ali na entrada É outro posto? É, é outro posto na entrada Vou parar aqui Pode ir reto, né? Pode Aqui já dá pra parar, né? A gente tá parando pra ver se Se a gasolina sobe um pontinho Porque se não subir Essa gasolina não vai dar pra gente chegar em casa O que que você acha? Me dá ou não? Não sei A gente vai arriscar Tem dois pontinhos de gasolina E a gente tá achando que dá Até chegar em casa Se não der Se não der A gente vai Aí os caras do SOS lá da rodovia Socorrem a gente Já estamos na rodovia Dom Pedro Tem uma hora e dois minutos até chegar em casa Agora a gente tá aqui no pedágio Falta 34 minutos pra chegar em casa Né, amor? Uhum A parte pior já passou, né? A parte pior que é o bar Fazer entradas Porque às vezes a gente Pode errar a entrada E pagar mais pedágio Nessa daqui a gente paga um pedágio só Aí tem outra entrada Que se a gente errar E paga o pedágio pra voltar Então vai ser mais dois pedágios Que a gente paga Boa noite Tá certinho Estamos chegando agora em casa E eu vou finalizar o vídeo por aqui Se você gostou Deixe um like aí Uma curtida Deixe um comentário também Compartilhe pros seus amigos E tchau E tchau